Música Vamos parar de buzinar, falei Vizão, visão Vizão, visão O moleque apareceu lá, o moleque apareceu lá O moleque apareceu lá, o moleque apareceu lá, o efeito que desenhou lá no marcado ea O moleque apareceu lá, o efeito que desenhou lá, o efeito que desenhou lá no ar Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.